Música Nós estamos aqui no sexto distrito do município de Magé, que em Piabetá, precisamente na Ponte Preta, onde acontece uma situação aqui muito bacana, positiva e que agrada muito a população desse município. Nós estamos aqui no campo de futebol do Chicão, conhecido aqui na Redondeza, e daqui a pouquinho vai começar mais um treino aqui de um projeto muito legal que acontece na cidade. Projeto de gente que faz a diferença na cidade. Essas crianças, esses jovens, alguns já quase em idade adulto aqui, participam de um projeto muito legal. É o projeto Social Brasileirinho. O projeto que é capitaneado aqui pelo Patrick Veloso, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E eles começam a se aprontar aqui, daqui a pouco, para começar então uma série de treinamentos que eles fazem aqui no dia a dia. E a notícia bacana é que alguns atletas aqui desse projeto, que começou já há algum tempo, já participam de times aqui no estado do Rio de Janeiro, da segunda divisão, da terceira divisão, e já começam a mostrar, ao longo desses dois anos aí, um trabalho de seriedade. Só para mostrar para vocês que é um projeto de iniciativa de um cidadão, de um cidadão magense, de um cidadão que leva o desporto a sério e bota essas crianças aqui dentro para estarem treinando e terem um futuro. Um futuro seja como atleta, um futuro seja como um profissional de qualquer segmento, mas que tiveram sim uma formação educacional, uma formação disciplinar, através do professor Patrick, e eles estão aqui. A gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês aí, e daqui a pouco mostrando também para vocês os destaques e pessoas, e futuros atletas que saem daqui do campo, aqui do Chicão, como vocês podem ver, um campo humilde, mas bem organizado, bem planejado, junto com o professor Patrick aqui, fazendo então esse trabalho maravilhoso no município, de Magé, aqui no Sexto Distrito e em Piabetá. A gente vai estar falando daqui a pouquinho também com o Patrick, conversando com ele, vai mostrar para a gente mais profundamente esse trabalho que ele faz aqui, junto a essa criançada, junto a essa rapaziada bacana, e a gente vai estar então mostrando para vocês como é possível sim, um cidadão fazer a diferença na sociedade e na comunidade onde mora. Muito obrigado. Música Música Ó, nesse momento aqui o Patrick já começa a reunir a rapaziada aqui, dando algumas instruções, e daqui a pouquinho ele já deve começar esses treinos aí, a gente vai estar acompanhando aqui de perto o trabalho do professor Patrick Veloso aqui, no Projeto Social Brasileirinho. Música Começa nesse exato momento o campo aqui, na Ponte Preta, no Chicão, como melhor vocês preferirem chamá-lo, está aqui a molecada já toda treinando, bate-bola aí bacana, vocês veem que a coisa aqui já funciona de maneira mais ou menos profissionalizada, não tem amador aqui. A gente vai invadir o campo aqui, vou pedir a câmera para vir aqui comigo, a gente vai invadir nesse momento aqui o campo, o professor Patrick já está aqui dando as instruções, a gente vai interromper aqui um pouquinho, pedir licença aqui ao professor, professor, com licença, interromper um pouquinho o seu treinamento aí, primeiramente, boa tarde, nós estamos aqui com o professor Patrick Veloso, professor que é, teve essa iniciativa, por assim dizer, aqui no município de Magé, a gente falava, professor, da importância desse trabalho que você faz junto à comunidade, junto à sociedade do mundo geral, que é uma iniciativa que faz a diferença. Quantas dessas crianças aqui, você me informava agora pouco que hoje você tem aqui nessa formação, 76 atletas, sendo 28 de crianças de 7 a 13 anos e 48 de 25 e diante. Ou seja, você não lidar com jovens só de uma faixa etária. São vários jovens, que é o nosso modo de ver, a gente conhece bem a comunidade aqui do município de Magé, de Magé, bem vizinha do que de Caxias, sabe que tem algumas situações adversas aqui, de tráfico de drogas, em suma, você tem aqui hoje 76 atletas que poderiam estar lá. E poderiam ser mais. E poderiam ser até mais. Mas a gente acredita que esse trabalho e a dedicação que você faz aqui, através do projeto Brasileirinho, do projeto social Brasileirinho, muitas almas, muitas crianças e muitos futuros atletas passarão aqui pela sua mão. Patrick, conta um pouco para a gente como é que esse trabalho aqui, você tem ajuda do poder público, como é que funciona isso aqui, Patrick? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro assim, a gente, é um sonho que eu tenho, que eu tive quando era mais novo, e a gente imaginou fazer um trabalho com as crianças, que eles pudessem ter um local para o seu esporte. Mas a ideia era não cobrar, ser gratuito. A ideia é que não pagassem nada. E foi como eu falei, com uma bola, eu tenho 30 crianças presas aqui jogando futebol. Às vezes eu ganhei uma bola, a doação de uma ex-atleta nossa, o Antônio, que hoje é adulto, trabalha, e trouxe bolas para eu treinar ontem. E é assim que funciona. Algumas doações particulares, com alguns amigos meus que nos ajudam. A Copa Zico foi dessa forma, foi doação particular. Vamos falar sobre isso um pouquinho então, Patrick. Vocês participaram recentemente da Copa Zico no estado do Rio de Janeiro, que é uma Copa que é capitaneada lá também, pelo ex-jogador de futebol, e glorioso Galinho de Quintino, o Zico. E me parece que vocês tiveram uma classificação também importante, né? Vocês arrancaram de lá o terceiro lugar, a medalha de bronze. Bronze, bronze. E ganhamos o troféu da mão do Júnior, lateral esquerdo do Flamengo, naquela época de ouro do Flamengo. Aí o legal dessa história toda, foi que eu falei para o molecado, nós jogamos essa Copa Zico sem dinheiro. Foi uma aventura fazer isso, levar os garotos de Kombi para lá, para poder jogar essa Copa sem a estrutura, e nós derrubamos dois gigantes do futebol, que era o Manhassu, e caímos para o Carangolas, que é uma baita estrutura. Mas o legal desse menino, que eu falei para o menino, a gente pode perder, mas vão vender caro para os carros, cadê que sair do campo eu lembro para vocês. E foi legal, porque eles lutaram, já mudaram de um jogo de 2 a 0, os carros buscam o empate e ganhamos os pênaltis. Prevaleceu a garra e a determinação. Exatamente, Toninho. Exatamente. Sabe por quê? Eles estão gabininhos aqui, que não tem a estatura no jogador de clube de futebol grande, não tem o físico, mas eles têm vontade de vencer. Porque para eles é a oportunidade da vida. Não só no futebol, tem garoto aqui que está tendo um segundo grau, tem que estar fazendo um curso. Meu capitão Hércio, por exemplo, ele faz inglês, faz informática, e joga futebol, é da igreja, tranquilo. Outro menino, que é outro capitão, que é o Vitão também, está no Aldax. Entendeu? Fui lá, fui teste, é um goleiro que, fui fazer teste no clube, e o cara falou, ah, muito baixinho, tem o 85. Mas não quiseram ver. No outro clube, ele foi lá, ele passou num grupo que não aceita o jogador de 16 anos mais. Você falou, Patrick, que o que faz a diferença aqui dessa garotada é a vontade de vencer. E a tua? Seria a vontade de transformar? Verdade. Porque não tem preço quando vejo um garoto desse me chamar de pai. E às vezes ligam para mim de madrugada e... Pai, estou com um problema. Pô, isso não tem preço. Eu sou pai de três filhos de sangue e tenho três enteados. Então, isso não tem preço. Quando eu vejo um moleque desse chegar e trocar algumas ideias comigo, algumas confidências e falar algumas coisas da vida deles, é muito interessante. E eu falo para eles assim, eu não minto para eles, eu falo a verdade. Eu olho no olho deles para falar as coisas. Então, quando você vai para tal lugar, vai. Agora o papai seu está trazendo algumas bênçãos para eles que eu não esperava. Hoje, por exemplo, hoje eu conversei com o professor Abel Braga por telefone através dos clubes de Portugal. O Abel trabalhou lá. O Abel é meu amigo. E é um dos ajudadores, vamos dizer assim, pessoas também que gostam desse trabalho. Vem ter o trabalho com os bons olhos e te ajudam também a te dar força. Ele é um maluco, igual o Patrick Veloso, que eu liguei para o esticamaral, falei, Abel, eu queria montar um projeto para cuidar de criança. Eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço? Me ajuda. Quanto é o material tanto? Ele mandou pegar o dinheiro, o material me deu isso. Mas ele não faz isso para ninguém. Mas ele vinha em uma sinceridade que poucos fazem. Eu peguei o dinheiro e apliquei tudo nos garotos. Só para esclarecer aqui para o nosso espectador, ele fala do Abel Braga, ex-técnico do Fluminense e de tantos times campeões como ele, um campeão nacional, um campeão quase mundial de interclubes. Então, é o Abel Braga que foi campeão mundial de interclubes. Que é uma pessoa que se sensibilizou aqui pelo trabalho do Patrick e dá essa força aqui para ele. Patrick, olha só. Eu sei que você também está aqui no meio do seu treino. A gente não quer atrapalhar. E tem uma coisa bacana também. Você começa a formar profissionais para a segunda divisão dos times aqui do Rio de Janeiro, times de fora do Rio de Janeiro. É um jogador nosso, o Paraguai. E muito curioso que eu soube ali. Eu fiquei assim, sabe? Achei bacana também. Tem uma menina que integra esse grupo de 76 atletas aqui. É única ou tem mais? Bom, já passaram aqui pelo projeto três meninas. E a Carol foi a que deu mais certo. As outras jogaram muita bola, só que pararam. E eu levei para o time, o time do time de Chicago. E a Carolina levei para o Caxias. E ela passou no teste. Foi legal que ela passou. E o treinador também começou a treinador. O que o senhor achou dela? Muito boa. O senhor tem que crescer. E a idade que ela está, 15 anos, para a menina é muito bom. Porque ela vai evoluir muito. E ela quase fez um jogo contra a seleção brasileira. Porque ela não foi entrar no Caxias. E eu não pude encaminhá-la para poder fazer esse jogo. Porque um amigo meu, que trabalhou com a seleção brasileira, perguntou se poderíamos levar ela para esse jogo. Que era um jogo importante. Mas ela é muito nova. Tem muito a aprender. Entendeu? A mãe dela tem alguns receios que façam isso. Ali em Mauá tem muita criança boa. Eu moro perto do Pacubaíba. Eu tinha um projeto lá. Eu parei de ficar no projeto porque humanamente é impossível estar em dois, três lugares. E fazer isso, sim. A gente conversa com as pessoas, nem todo mundo tem o mesmo sonho. Se pegar uma pessoa e ficar de graça ao seu lado, tem que ter responsabilidade. Porque você está com o filho e os outros. Se bem que eu não estou no campo, quem vai estar tomando conta das crianças? Eu deixei de frutar Coca-Cola porque eu não tive o meu auxiliar, aspas, que fizesse o trabalho dele. Você precisaria hoje de um bom apoio, não é isso, Patrick? Para desenvolver melhor esse projeto. Preciso, porque eu sozinho fazendo isso. Olha só, nós conhecemos o secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Terceira Idade do município de Magé, Leandro Rodrigues, que é um amigo, uma pessoa que é sensível a essas coisas. Patrick, faz um apelo aqui. Fala com ele aqui através das nossas câmeras para ele dar uma olhada aqui pelo teu projeto. A prefeitura podia estar presente aqui também ajudando. São 76 crianças hoje. Poderiam, como o próprio professor aqui falou, ser muito mais, mas depende de infraestrutura. Milagre ninguém faz, não é, Patrick? Tá aqui, bote um papo com o Leandro Rodrigues. Aí, Leandro, escuta essa aqui do professor. Leandro, acredita nessa molecada, aqui no Esporte, a gente pode fazer muito por Magé. Eu tenho que colocar lá, mas, alô, Magé, nós estamos na semifinal, alô, Magé, conseguimos um troféu importante, porque não sabe como eles vão lá para fora e lutam com tanta garra e de respeito a tanta história do município. Agora tem cinco garotos nossos que estão a taça que vai para duas comunidades diferentes, de Parada Morabi e Parque Estrela. E são meninos que já estão, se Deus quiser, ano que vem, eu vou falar. Talvez a gente faça a viagem para o exterior. Porque é o projeto crescendo, já e florescendo. Talvez faça. Me fizeram a proposta, assim, eu estou assustado, eu dei um passo para trás, porque é uma coisa muito grande para mim. Mas Deus está dando as coisas na hora certa. Não é fácil não, amigo. A minha própria casa, meu nome, eu tenho uma briga com a minha esposa, às vezes, lá, porque é muito difícil. A gente faz algumas coisas, eu faço um crime louco, ela sabe o sonho que eu tenho, ela apoia muito, mas é no limite das coisas. Por exemplo, eu larguei o emprego de 18 anos para tocar o projeto. Por acreditar no que eu iria fazer. Eu cheguei para o meu padre, Dom Cipron, já que é meu diretor padre, lá na comunidade de Manaus, onde era designer, falei, vou sair para tocar o projeto. Ele, mas por sair por quê? Porque eu estou cansado, eu quero tocar a minha vida. Entendendo? Eu quero outros sonhos, minha cabeça está muito cansada, eu quero cuidar desse negócio, era um sonho que eu tinha. E eu tinha todo o tempo para fazer. E a vitória, assim, que eu estou ganhando aqui, embora o pessoal ache que eu estou ficando rico, porque esse negócio eu não estou. Não ganho dinheiro, não sou empresário deles, eles querem jogar em outro lugar, vai. Eu só falo assim, chama o pai e a mãe, explica, leia tudo direitinho para não ter problema. Porque tem alguns garotos que vão fazer umas situações e as pessoas ludibriam os garotos. Porque eu falo para eles, estudar é fundamental, não só para poder vencer na vida, mas para ler tudo, aprender tudo. Porque os caras enganam vocês. Tem garotinho novinho aqui que os caras fazem umas propostas loucas. Loucas. Enganar. Mas é importante que você está à frente desse projeto aí, Patrick. que a gente vê o teu esforço aí. A gente vai dar uma caminhada aqui contigo. Vamos mostrar aqui com o nosso cinegrafista. Está aí, olha. A rapaziada, como o Patrick falou, são crianças, são jovens humildes aqui do bairro, aqui do sexto distrito, que estão aqui. Esse projeto também poderia estar hoje participando, tendo a participação de outros distritos aqui do município. Não é isso, Patrick? Você vê assim também? Eu acho que a gente... Depende só de estrutura, depende só de apoio. O que eu preciso, realmente. Eu preciso que... Eu aviso conversando. A gente vai na prefeitura. Eu tentei botar isso num outro município. E a história foi o cara. Achou, você quer umas bolinhas? Não, eu não quero isso. Eu quero só o apoio oficial da prefeitura, que a gente corre atrás do resto. Mas dá para estudar na chancela dela. E vendo que eu sou homem idôneo e quero fazer o bem, porque não tem nada, não tem uma coisa contra a minha imagem. Eu sou um cara sério. Eu estou fazendo uma coisa porque eu gosto. Primeiro que eu gosto. Segundo que eu acredito. E terceiro, eu quero muito que a gente tenha uma oportunidade. O meu lema é eu quero uma chance, uma oportunidade. Eles jogam. Nós jogamos contra o Fluminense, lá dentro de Xerém, ganhamos 3x1 do Fluminense. A molecada treina 3 vezes por semana. De vez em quando eu consigo juntar o Tulum, vem a morrer da escola, o treino vai até 7 horas para o Itaurá de verão. 3x1 dentro do Fluminense pegando o Sub-15 desde que treina por semana toda. Ah, não importa, mas o meu time da Copa Zico tinha garoto de 14, 15, 16 anos. O sucesso do teu trabalho, a gente não duvida não. Está ali o alemão, a gente vai chamar ele agora. Eu queria chamar aqui também a Carolina. Alemão, por favor, dá um pulinho aqui, tá? Alemão saindo agora. Esse é um jovem atleta que foi criado aqui no campo. Não, não, não. Não, criado que eu digo assim, no jogo, jogando. No futebol, ah, tá. No projeto social. No projeto, no projeto. Daqui, que é o alemão, é o Maurício, na verdade. A gente cumprimenta aqui o Maurício com uma boa tarde. Maurício, muito obrigado pela tua presença aqui. Maurício é uma indicação do meu filho, o Patrick, que jogou bola com ele. O empresário dele é o Patrick Júnior. Então, está vendo, gente? É um moleque bom aqui, para o senhor ver. Eu fui ver o jogo desse garoto e, assim, com os contatos que eu tenho com as pessoas e, por ser uma pessoa bem quista pelo meio, tendo como honesto, me perguntaram, eu tenho alguns garotos interessantes. E o meu filho mandou ver um jogo dele do Arnaldinho. Na verdade, é do Arnaldinho. E eu vi ele jogando lá. E eu falei assim, caramba, o Arnaldinho não foi muito bem, mas tem o potencial. Deixa ele não ser o lutador, né? Mas eles, foi muito bem. Ele não tem muita estatura, mas é firme a berça atrás e muito tranquilo. O zagueirão, o zagueirão. O zagueirão. E como pintou a oportunidade de eu poder indicar, o Papai do Céu tá abençoando e indicar pra algum lugar, eu pensei nele. Tá entendendo? E agora, em janeiro, tem uma possibilidade de ir pra Portugal pra fazer avaliação. E fim de semana, já tem três clubes sentando e conversando por ele. Nós vamos bater esse papo com ele e ele mesmo que vai contar pra gente. Alemão, bacana. Pô, a gente tá querendo, acima de tudo, mostrar esse trabalho aqui sensacional do professor Patrick Veloso, que é esse projeto social brasileirinho aqui e que você, a gente poderia dizer, que nasceu aqui desse projeto. Levou fé, veio pra cá, treinou em Ciúma. Como é que é isso aí? Como é que você vê? Com que olhos o alemão que passou por aqui vê a ascensão que você já é um rapaz hoje que já tem um caminho aberto pro profissionalismo do futebol carioca, do futebol nacional. Como é que você vê a iniciativa de um projeto desse aqui numa cidade pequena, num distrito pequeno como esse? Pô, me sinto muito orgulhoso, né? De ter... ser um espelho pra essa rapaziada boa aí que vem trabalhando também em busca de um sonho de todos... Fala, moleque, né? De ser um grande profissional. E... tô muito orgulhoso por isso, por essa oportunidade do Patrick aí me dando até agora. Alemão, aonde você pensa e quer chegar no futebol? Pô, isso... Isso é Deus que sabe, né? Mas eu vou em busca do sucesso. Deus quiser, chego lá. Todo sucesso pra você. Daqui a pouco a gente vai querer que você faça uma embaixadinha e mostre a que veio, tá aqui, ó. Acompanhado dos seus familiares, do seu pai, de amigo, junto com o professor. E aqui com a gente também, a única representante do sexo feminino que é a Carolina. Carolina que já tem essa pinta aqui de atleta. A gente vai bater um papo com ela. Carol, boa tarde. Você também aqui sai contemplada desse trabalho do professor aqui, Patrick Veloso, já jogando numa instituição lá em Duque de Caxias, não é isso? Fazendo parte de um excrete do futebol da Baixada Fluminense, do futebol do estado do Rio de Janeiro. Como é que é o sentimento de ter participado e estar participando aqui do projeto Brasileirinho e já tá tendo, começando a ter um movimento de uma definição de uma carreira? Boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde. É muito bom saber disso que é o meu sonho e muito obrigado, professor, por seu ter me dado essa chance e por ele eu não seria nada. O legal aqui também, professor, que a gente vê aqui é a disciplina que esses rapazes aqui, essas crianças conversam com a gente. A gente viu agora há pouco o comportamento que acima de tudo aqui não tá envolvido só a relação de futebol, de atleta, existe uma relação também da formação do ser humano, da interpessoalidade com que cada um se apresenta aqui pra gente. A gente pode evidenciar isso aqui, professor, dessa seriedade com que as crianças tratam com a gente, educadas. Esse é um trabalho como eu falo pra vocês, sociedade que tá aqui nos ouvindo nesse exato momento. A gente precisa só disso, um pouco de apoio do poder público, que tá aqui um homem como o professor Patrick que faz um trabalho diferenciado, um trabalho que faz a diferença dentro da sociedade e pode dar a esses milhares de crianças, a essas milhares de crianças a oportunidade de chegar à realização de um sonho e acima de tudo na formação de um cidadão do bem. Professor, a gente te agradece essa oportunidade junto com essa rapaziada todinha. A gente vai ficar um pouquinho mais mostrando como funciona aqui e gostaria de me despedir de você pra que você também pudesse através das nossas câmaras e da nossa humilde emissora convocar e convidar outras pessoas que estejam interessadas em participar desse teu projeto de vir aqui fazer esse trabalho junto aqui contigo quem sabe daqui pra frente fazer com que a gente alerte aí chame a atenção dessas autoridades pra que eles possam na verdade fazer esse apoio aqui gente, vale a pena. É um é um subsídio que faz com que a gente faça uma formação que é importante acima de tudo pra nação brasileira. Não é isso professor? Sim. Bom, primeiro que convocar o pessoal tem uma Copa Zico semana que dia 9 começa a gente precisa reforçar o elenco e a garotada precisa vir acreditar briscamos o terceiro lugar vamos buscar agora buscar o caneco agora pra buscar o caneco precisa que vocês venham acredita e você que é empresário de magé que queira apoiar as crianças eu quero dizer pra você vem aqui veja o trabalho veja o projeto se um trouxer uma bola um puder ajudar com colete o que for a gente vai ter o mínimo pra eles treinarem porque o material humano tem a vontade eles tem falta estrutura então com pouco que eu tô fazendo do meu próprio bolso e com alguns amigos que me ajudam que são abnegados demais graças a Deus podem fazer mas imagina se todos nós pegássemos e investíssemos vem aqui ver o trabalho se as crianças não fazem nada errado são crianças do bem precisa de oportunidade precisa de chance se você é um esportista que bom se vão ser trabalhadores maravilhoso se vão ser boas pessoas excelentes é isso que é o meu sonho agora é o que eu falo são meninos que precisam de uma oportunidade uma chance estão tendo o alemão por exemplo aqui é muito amigo do meu filho Patrick e ele apareceu para dar uma ajuda eu consigo agora fazer coisa que eu tô transcendendo a magé buscando garoto esse garoto vem pra cá ele passou pelo Nova Iguaçu igual meu filho teve oportunidade ele é um garoto que tá tendo pelo projeto hoje entendeu vamos supor com a gente trabalhar aqui e eu espero que ele vença ele vai vencer em nome de Jesus a gente tá trabalhando pra isso é um garoto tem cabeça boa o alemão que joga no Miguel Couto que tá saindo da terceira e já entrando na segunda divisão agora né a tua camisa pô alemão que legal aí então já tá aí a camisa do alemão número 4 zagueirão lá do Miguel Couto que eu repito estava na terceira divisão e hoje já com ascensão na segunda divisão e jogou muito na final jogou muito chato chato eu vi jogando ele ficou lá observando é bom se tiver uma cabeça boa vai longe aí o cara que indicou foi o Patrick é mais chato ainda meu filho né eu perguntei Patrick o moleque é bom mesmo tô falando pro senhor que ele é bom pai vai lá ver então eu vou lá ver dando moral o Patrick agora pra ele reclamar que eu não dei moral pra ele que é meu filho meu filho então tá aí gente o que vocês estão vendo na verdade são um monte de futuros craques tá aqui a Carolina Carol a Carol que tem 15 anos já participa lá também da divisão de futebol feminino do Duque de Caxias a gente espera professor que acima de tudo você tenha sucesso nessa empreitada nós aqui nós aqui da rede de TV webmagem do magiaonline.com estamos junto contigo apoiando o que você precisar você pode contar lá com a gente pra dar voz a essa tua iniciativa que sem dúvida nenhuma ela tem um mérito muito grande e tem nota também meu irmão e essa nota não pode ser diferença do que mil porque é esse o trabalho que você faz no nosso município você sem dúvida nenhuma Patrick é gente que faz a diferença no meio da gente muito obrigado meu irmão eu agradeço eu agradeço a oportunidade a você por ter acreditado no que eu estou fazendo que isso é difícil a gente fazer um trabalho desse fazer um trabalho desse aqui não é fácil com essas crianças aqui e eu falo para os pais participem mais dependendo de estar aqui no Brasileirinho onde for jogar futebol vá lá ver seu filho jogando tira uma hora para poder ver essa criança jogando porque se você está ali do lado não está tomando cerveja está vendo teu filho você está vendo ele jogar a bola crescendo e é importante para ele olhar para ver o pai dele ali a mãe dele ali eu sei que é difícil eu sei que tem que trabalhar eu sei que tem que fazer muita coisa mas faça isso é importante porque é melhor o pai e a mãe abraçar o filho do que um alimento ruim abraçar depois que abraçou amigo não tira aqui ó a gente termina então essa matéria aqui dessa forma eu ganhei um passo e nada mais nada menos do que o alemão está aqui a bola na mão o projeto é o Brasileirinho e a gente convida vocês também para participarem desse projeto legal aqui do professor Veloso do professor Patrick Veloso Antônio Alexandre para a rede de TV webmais magiaonline.com assim ó fazendo um bolão na nossa matéria muito obrigado e até mais tarde e até mais tarde e até mais tarde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL